Abertateli 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 Itaú, Itaú, Itaú e Itaú e Itaú e Itaú, e a temperatura mínima vinte e um, no têú, orá, a temperatura máxima voiceover com 26 graus Celsius, enquanto Ialuanda há em condição tempo na Roma, onde a temperatura mínima vinte e quatro, na temperatura máxima school 32 graus Celsius. Itaú e Itaú e Itaú e Itaú, a renovadora que tem colocado informação há em ابuto do Iamaçu, aonde a condição tempo Udã, onde a temperatura mínima vinte e três, na temperatura máxima do Imanuel Universe, e a Nova Iorque há em condição tempo na Roma, onde a temperatura mínima menos quatro, na temperatura máximo 4 graus Celsius e a Sidney abram na condição tempo na Roma, onde a temperatura mínimo 15 na temperatura máximo 25 graus Celsius. Enquanto a informação previsão tempo último e a Darwin abram na condição tempo Calohantaka, onde a temperatura mínimo 26 na temperatura máximo 31 graus Celsius. Enquanto a informação previsão tempo, Darwin abram na cidade de Dili abram na capital de Dili abram na condição tempo Udã, onde a temperatura mínimo 26 na temperatura máximo 31 graus Celsius. Condição Anin, o carro velocidade fraco 3 até 17 km por hora. Condição no Loran, aço 0.5 até 0.75 m. Belum, até na executória, assim como informação previsão tempo, o mundo não ia se dar de Dili no mostro estrangeiro não vai ter que acompanhar ali o ba. Em cada caso com Maluk Viazante, a cidade de Dili abram na capital da Nação, que ainda tem que mencionar, no clima que ainda acontece por um ano, Maluk Sira, você realmente acompanha e fala informação. de ser selo, tu irmãi.